Segundo testemunhos, os primeiros casos foram registados num conjunto de igrejas da Cidade da Praia, nomeadamente na localidade da Vila Nova e Achada São Filipe. Porém, não são acontecimentos restritos à capital. Há também relatos que chegam de vários pontos do interior da ilha. No caso da Igreja Universal, o primeiro assalto foi registado em São Lourenço dos Órgãos, onde o material lavado está orçado em 15 mil escudos. A primeira vista dá a entender que era arrombamento, porque a porta estava aberta, a janela também estava aberta, mas isso é som de uma farsa. Bandidos é que tem que entrar na porta de igrejas, tem que entrar, eles usam a chave, em caso de bem que chave, mas eles tem que entrar com chave, eles vão escolher toda a igreja e não foi roubado com mesa de som e outros aparelhos. A igreja católica daqui da localidade de São Lourenço dos Órgãos, no interior da ilha de Santiago, foi também uma das assaltadas nos últimos dias. A comunidade cristã mostra-se preocupada e exige mais segurança e respeito. Penso-me exibir o respeitável, a casa sagrada, a Espanha é uma trilha de instrumentos, eles estão misturando a hoste também. Norte também é um ato de vandalismo e quando fizeram um curso ali sempre que contínse assim, não qualquer paróquia, é um curso muito bom para a igreja católica e nem para outra igreja. Nem na casa de qualquer alguém, na metasperma, que deve fazer um assalto que for a igreja que é de nós tudo. É um caso que eu poderia nem depor em segurança, mas hoje já não tem de apoio. Neste caso, conforme explica o padre, também foram roubados pequenos aparelhos de som, mas acredita que foi um ato de vandalismo que a população diz ter sido perpetrado pelos próprios jovens da comunidade. Em São Salvador do Mundo, para além da Igreja Universal, foi também assaltada a Igreja Nazarena, onde é unânima o sentimento dos fiéis perante o fato. É hora que uma instituição de cariz religiosa for assaltada no sentimento de tristeza. Hoje a igreja é toda vandalizada, com as portas de santuário e tudo arrebentado. É muito triciário que não haja pessoas mesmo que respeite a igreja. Neste sentido, os fiéis dizem que a melhor forma de evitar estes casos é reforçar a segurança das igrejas e apostar numa maior consciencialização da sociedade. Sim, uma coisa tem segurança naqueles outras instituições. Uma igreja também devia ter segurança. A gente espera que nós, grandes, nos dêem exemplo para os jovens também. Porque nós, grandes, muitas vezes, no território são jovens, jovens, jovens. Mas onde está o exemplo também de nós adultos? Primeiramente, pessoas que devem ter consciência. Uma igreja que é lugar de brincar com a igreja. Pessoas mesmo que têm respeito a sua cabeça antes de entrar lá. A igreja universal daqui, da cidade de São Filipe, fica próxima de uma esquadra policial a poucos metros de distância. Mas isto não impediu que ela também fosse assaltada. E o caso ainda está a ser investigado. Os outros casos também foram apresentados às autoridades policiais, mas ainda nenhuma informação foi avançada. Junto da polícia, apesar das insistências, não foi possível confirmar se as investigações estão ou não a decorrer, ou ainda se existe algum plano de atuação perante estas ocorrências. Para além destes casos que apontam para nove igrejas assaltadas, também a sociedade tem estado a mostrar um sentimento de insegurança perante os vários casos de assalto, principalmente na cidade da Praia, local onde o Executivo apostou num sistema de videovigilância.